Primeiro-ministro declara decisão de orçamento adicional milhão, salão recenhar, para a finalização do Ruaq Solok e o Parlamento Nacional em Aleman. Taur Matanruak admite o governo central da decisão de Ossamba Raioa, tambacira e a autonomia financeira, Rássico. Quinta-feira, né, já foi a Soro Malho Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial, Bairro Pitedili. Primeiro-ministro Taur Matanruak declara decisão de orçamento adicional milhão, que o orçamento adicional, dolar americano milhão, salão recenhar, que propõe a justa autoridade de Raioa, GSM, para a finalização do Ruaq Solok, de competência e o Parlamento Nacional. O governo admite Raioa, GSM e a autonomia financeira, onde apresenta o orçamento Rássico. No governo central, Mós, é a autoridade de Raioa, GSM e a autonomia financeira, Raioa, GSM. Presidente da Autoridade de Raioa, GSM, Arseno Paixão Bano, confirma Cata. Raioa, GSM propõe orçamento adicional milhão, Saino Lúre, GSM, Raioa, GSM. não é a autoridade de Raioa, GSM, a Tururi Raioa, GSM, Mãe, Timor-Leste. Mãe, B, e a parte do CELOC, bancada CNRT, e o Parlamento Nacional, identifica, e a aumenta o milhão Rua, ponto C, dólares americanos. Nune, orçamento, João Guterres, Holandino Paiseco, RTTL.